Gente, toda vez que eu venho aqui na Cosma Curves, gente, é sempre uma surpresa, sabe por quê? É um look mais lindo que o outro. E eu tenho certeza que você aí de casa também vai amar. Agora, Larissa, vamos falar sobre esses looks que você está usando hoje. Vamos, sim. Esse primeiro look é uma t-shirt estampadinha linda com essa calça jeans boyfriend. O segundo look é um vestidinho jeans super despojadinho e ele já vem com esse cintinho. Muito bonito, né? Agora esse terceiro look. Está lindo, essas saia jeans com esses detalhes embabados e essa regatinha. Uma graça, não é verdade? Agora, esse último look aqui para finalizar. Esse conjuntinho de lese. Olha que lindo. Tem essas amarrações aqui e ele também é vendido separadamente. Separadamente. Você pode vir aqui, gente, porque com certeza você vai encontrar o que você precisa. Lembrando que a Cosma, gente, ela vende do 44 até o 58. Então, com certeza você vai achar aqui aquela peça especial para você sair, para você namorar ou até mesmo para você presentear. Vem para a Cosma. Agora, eu vou dar o endereço. Anote aí, viu, gente? Fica aqui na Avenida Henrique Roberto Breckmacher, número 1023, no Jardim Brasil, em Americana. Gente, olha, ela é paralela à rodovia Ayanguera, tá certo? Então, vem para cá, porque a Cosma Curves tem o prazer em investir e em investir bem. Vem para cá.